Alexa, fechar a persiana do estúdio. Tudo bem. Ah, e aí? Como é que você se sentiria se você pudesse fazer a configuração de uma persiana como essa daqui? Ou mesmo criar rotinas dentro da... Alexa, terminou o filme? Tudo bem. É bacana, é massa demais isso aqui, né? Então, o que que acontece? Bom, deixa eu me apresentar pra você. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. Então, ajudo você, eletricista, a se transformar no eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A, tá? E nós acabamos de construir um curso de persianas, exclusivo de persiana mesmo, pra dentro da comunidade de eletricista classe A. Mas aí eu falei assim, ó, vamos fazer também um conteúdo aqui pro YouTube, onde eu vou mostrar na prática como é que você tem que fazer e o que você precisa fazer ali dentro de um processo de automação de uma persiana. Bom, o fato é o seguinte. Nós tivemos aqui, nós temos uma necessidade que é, primeiro, eu preciso, óbvio, da persiana, das minhas ferramentas principais, que seriam ali a minha parafusadeira, a minha furadeira. Eu preciso também dos... Nesse caso, fiz em mamadeira, mas, na verdade, você vai utilizar a fixação da persiana no concreto, a maioria das vezes, na parede ou no gesso, então você vai precisar de parafuso e também a bucha adequada pra aquela instalação, tá? Mas como aqui a gente vai falar da parte de automação, da parte de inteligência do negócio mesmo, então o que que acontece? Como é que se dá a instalação desse dispositivo? A primeira coisa é fazer a instalação do motor na tubulação, né, da persiana. No lado oposto ao motor vai o outro suporte, que é o suporte que vai permitir ali o movimento e também até mesmo conectar, caso seja necessário, a parte de acionamento manual e assim por diante, tá? Bom, depois de montada a infraestrutura física, né, do motor na persiana e assim por diante, nós vamos fixar o suporte da persiana, o suporte que vai do lado do motor, que tem a diferença, e também o suporte que vai do lado oposto ao motor, né, tem umas suas particularidades ali. Depois disso, óbvio, eu preciso configurar também, até antes, né, mas tudo bem, você vai entender. Eu preciso configurar o motor para responder não só ao comando de voz, mas também ao controle remoto. E nessa questão de configuração do controle remoto, de configuração também do motor dentro do Smart Life, a recomendação que eu dou para você é o seguinte, toda vez que você for instalar um dispositivo inteligente dentro de uma estrutura do seu cliente, né, ao invés de colocar o aplicativo do fabricante, é legal que você coloque esse aplicativo, que é o Smart Life, tá? Porque ele permite que você concentre todos os fabricantes dentro de uma mesma estrutura, tá certo? Bom, aí eu pego aqui e faço as configurações do motor para ele responder aos comandos do próprio Smart Life, que é o dispositivo, o aplicativo para esse meu dispositivo inteligente, nesse caso a persiana, tá bom? Então, logo na sequência, né, eu testo e faço as intervenções, mas definindo também os limites superior, limite inferior e o limite intermediário ali de funcionamento da minha persiana. Bom, depois que eu defino isso, aí eu posso ir para o próximo passo, que é criar as rotinas dentro da Amazon Alexa. E aí, ó, Alexa, abrir persiana Studio. Alguns itens têm o nome persiana. Qual deles você queria? Persiana do Studio. Tudo bem. Pronto, agora sim, né? Como a gente tem várias persianas dentro do nosso dispositivo configurado, ela me dá essa condução ali para que eu consiga chamar o dispositivo correto. Bom, o que é interessante você saber aqui? É que quando eu conheço isso, sabendo disso a partir de agora, aliás, se você quiser o passo a passo da montagem, instalação, configuração da persiana, você pode consultar dentro da comunidade de edição classe A. Se você não tiver acesso ainda, é só você clicar no link que está aqui na descrição que você vai receber um contato dos nossos times de consultores para te ajudar a entrar dentro da comunidade de edição classe A também, tá bom? Bom, o fato é que em todo lugar que você vai, você pode ter uma oportunidade de colocar isso no seu cliente, né? Então, residencial, comercial. Quando você conhece agora como fazer a instalação, por que não olhar para o seu cliente e entender que isso é uma oportunidade para ele, mesmo que ele não te peça, e oferecer essa instalação, você sabe como fazer. E você tem um curso passo a passo de como fazer isso. É só você estar dentro da comunidade de edição classe A. Bom, o que você achou? Gostou? Bom, então eu te espero no nosso próximo vídeo. Qual é o componente que você gostaria de ver aqui, a parte de instalação? Fala, comenta aqui no vídeo para a gente. E eu espero você dentro da comunidade de edição classe A. Até lá.